Qual a diferença da Minifive? A Minifive é a maneira de estimular, ou seja, define a dosagem ideal segundo teus níveis hormonais. E outro ponto importantíssimo da Minifive é, além de definir a dosagem segundo teus níveis hormonais no momento, no M ou FSH de 3 meses atrás ou no mês passado, FSH do momento, nível de estradiol do momento, utiliza comprimidos de que faz que teu cérebro produza estimulação, que os níveis hormonais que o cérebro produz são praticamente irreproducíveis com injeções e a maneira de estimular. Então a gente tem dois benefícios. Um, utilizar teus hormônios naturais, que são inigualáveis praticamente, ou a equilíbrio que eles têm são praticamente inigualáveis aos que você coloca com injeções, e sim utilizar as injeções na dosagem correta, segundo o que a gente está vendo. Mas pra isso, precisa ter uma equipe treinada em Minifive, como, por exemplo, em Nova York, eu me treinei nos Estados Unidos, em Nova York, no centro, que se chama New Hope Fertility Center, que é o criador da Minifive. Não é um protocolo padronizado, não é um protocolo estandarizado. Minifive é decidir a dosagem segundo os teus níveis hormonais. 36 anos até hoje não consegui engravidar, já me consultei até hoje nada. A minha irmã diz, olha, estou com uma amiga, ela me comentou hoje, me ligou, me mandou uma mensagem, falou, olha, estou com uma amiga que não consegui engravidar, já foi no centro de fertilidade aqui onde ela mora, numa cidade na Argentina, e falaram que está tudo bem. Eu fico bravo quando dizem está tudo bem, e quando o paciente sai convencida que está tudo bem. Porque sai, está convencida que está tudo bem? Não, gente, se você leva mais de um ano, dois anos, e você não consegue engravidar, não me interessa o que dizem os exames. Mas se os exames dizem que está tudo bem, sabem o que eu sei? Que os exames estes que você fez, não conseguiram detectar onde ou qual é a alteração que você tem, que você não consegue engravidar. Mas, se está tudo bem, você já deveria ter engravidado. Então, se está tudo bem, você já deveria ter engravidado. Então, não é, até hoje nada, tenho 36 anos. Tenho 36 anos, corre, procura um centro de fertilidade, procura um especialista, e corre atrás, porque temos que resolver. Se não engravidou, não achamos, temos que resolver. Depois chega com 38, 39, a chance de gravidez é a metade, e custa o dobro. Isso é o que as pessoas não entendem. Olha, eu estou com 35, mas faz três anos que não engravido. Eu vou esperar mais um, dois aninhos para ver se eu engravido. Ah, cheguei com 37, 38. Tua FIV vai custar o dobro. Por que vai custar o dobro? Porque tua chance diminui drasticamente com o passar do tempo. E dos 35 aos 38 anos, a chance deve cair pela metade, mais ou menos. Você passa de 50, 60% de chance de gravidez, para um 30, 40. Então cai aí, e a gente tem que entender que quando você, quando cai tua chance de gravidez, ah, mas continua sendo boa. Sim, mas diminui tua chance de gravidez, aumenta tua chance de você precisar fazer aquela segunda FIV ou da terceira FIV. Existe alguma injeção que não é tão boa para os óvulos usada na estimulação? Não. O que sim é um pouco complexo é o seguinte, quando temos baixa reserva ovariana, nossos níveis hormonais são altos e começamos a utilizar protocolos alternativos com muito comprimido. Muito comprimido pode sim produzir alterações. Então se você está usando um protocolo que tem muito comprimido e tem baixa quantidade de óvulos, existe possibilidade que os resultados sejam prejudicados. Então onde que nós vamos saber isso? Ovulei antes do tempo, tinha 5 folículos e saiu só um único óvulo, tinha óvulos e todos pararam no caminho. Será que aquele protocolo não alterou meus níveis hormonais demais e prejudicou? Sim, isso é uma possibilidade. São casos mais raros, sobretudo a sua idade, mas existe essa possibilidade. Então é melhor, às vezes, fazer até uma fertilização em vítua tradicional do que outra coisa. Tem adenomiose leve, qual o melhor tipo de estimulação para mim? Adenomiose, se você vê no YouTube, no Google e tudo isso, você vai ver que precisa de um bloqueio, mas para estimular não precisamos. O que a gente faz? Faz o tratamento diferido. Fazemos a fertilização em vítua, conseguimos os embriões, depois que conseguimos os embriões, aí sim eu passo para a transferência cuidando do útero e cuidando da adenomiose. Então não é no mesmo momento. 35 anos, hormônio antimulineiro de 0,3, 0,4, menstruou, uma FIV e março, dois óvulos, dois embriões, não deu certo. Então, totalmente aquilo que a gente falava, protocolos personalizados é o melhor para esse tipo de pacientes que tem baixíssima reserva ovariana, saber que a expectativa não é alta, e segundo, cuidado com os protocolos alternativos, ou seja, misturas e muitos comprimidos sem controle dos hormonais, se é que não estamos tendo bons resultados. Exame genético, qual é a relação com a infertilidade masculina? Depois dos 50 anos, a gente vê um pouquinho mais de alterações cromossômicas nos embriões. Se tem mais de 35 anos, ainda não tendo 40, que as alterações cromossômicas são altas, ou genéticas são altas, a gente faz a biópsia para homens de mais de 50 anos. Doutor, tenho só um ovário e uma trompa e não estou menstruando. Menstruo apenas se tomar anticoncepcional. Quero muito ter mais um filho. No ultrassom aparece folículos no ovário. Realmente, a avaliação da reserva ovariana é um ponto muito importante. Dependendo da idade, a falta de um ovário pode ter feito com que ter retirado um ovário e uma trompa possa ter afetado essa reserva ovariana, com certeza, porque tiramos o ovário e aí a gente tem menos, às vezes, ciclos muito longos. É importante avaliar a reserva ovariana. Reserva ovariana não só com contagem de folículos antrais, ou de folículos, como ela comenta, que diz que no ovário tem, senão também com hormônio antimileriano. Doutora, eu fiz uma ultrassom transvaginal, tenho útero normal, meus ovários estão ótimos, mas tenho 19 anos de laqueadura. Tenho chance de gravidez? Muito importante, 19 anos de laqueadura. Então ela tem, vamos pensar que fez uma laqueadura muito cedo, aos 23. Será que tem 42 anos, 41? Chances de gravidez, de que depende da idade? Comentei com vocês, qual é a expectativa de chance de gravidez depois dos 40 anos com a FIVI? Com a inseminação, a chance de gravidez com laqueadura não é possível. Então tem que ser, sim, fertilização in vitro para conseguir ter uma chance de gravidez.